Então, aqui está o jacarandau, por sinal muito bonito, 4x4, muito bem desenhado. Aqui o pau-brasil, também bem desenhado. Tem quanto por quanto? Tem 45,8 de comprimento, por 8,8 de largura, por 3,9 de espessura. Eu passei ele na plena, os quatro lados, dei uma acertada, então diminuiu um pouco. Ele estava com 9, uns quebrados, 9,5 parece, aí eu passei na plena e deixei. Esse é do um clínico, essa madeira, que vai para ele, lá para o Leblon. Então, é isso aí. Se alguém se interessar em madeira, para cabo, de faca ou para alguma coisa queira fazer, o telefone é 41-996-70-50-12. Então, é isso aí. Um abraço e até a próxima, né?